920, Rádio Líder do Vale Limitada, 101,9 Pindamonhangaba, Caçapava e Taubaté, XYD 876, 99,1 Guaratinguetá e Lorena, Amor e Alegria, todo dia. Está entrando no ar o Silvio Sanzoni. É, gente, hoje os corintianos estão realmente a se lamentar. Calma, já olhou feio lá. Ah, você é flamenguista? Você é corintiana? Tira esse microfone da sua frente. Você é corintiana, Amanda? Nesse momento, infelizmente. Amanda é corintiana. E a Alessandra é? Flamenguista. Então está com um sorriso de orelha a orelha. Muito bem. Muito bem, nada. Alô, doutor Elísio Barana. A vaca foi para o brejo com as quatro patas, mas foi de cinco. Cinco a um. O que é isso, gente? O Corinthians toma uma goleada do Flamengo. Já era de se esperar. Já era de se esperar, pelo menos uns 3 a 0 aí. Mas foi cinco a um. É, vou te contar. Corintianos, salve eu, salve tu e salve-se quem puder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Sério? Me passa o número de lá, vou ligar agora mesmo. O aniversário do Leroy Merlin é sobre presente. Sobre estar presente quando você precisa de uma mãozinha. Estar ao seu lado quando quer achar o produto que precisa. Estar a um clique de distância com a solução completa para a sua casa. O aniversário do Leroy Merlin é sobre estar presente todos os dias com as melhores ofertas para você aproveitar. Estar presente onde você estiver. Aniversário de 22 anos de Leroy Merlin. Sempre presente com você. Mãe, posso comer esse queijo? Pode, filha. Esse é o novo queijo da Comevap. Feito especialmente para quem tem intolerância à lactose. É o queijo Minas Frescal Light Zero Lactose. Ele tem muitas propriedades, cálcio, vitaminas e proteínas. Esse você pode comer. Que delícia, mãe. Ele é tão saboroso. Mãe, compra sempre, chá. Queijo Minas Frescal Light Zero Lactose. Você pediu? A Comevap atendeu. Em meio a tantas incertezas, uma coisa não muda. Estudar é fundamental. Então, faça como a Karina, aluna de nutrição do EAD da Anhanguera. Ela é personal trainer e conta com o ambiente virtual que dá o maior apoio para quem estuda à distância. Assim, é muito mais fácil conciliar trabalho e graduação. Vem também estudar assim. Tem cursos a partir de R$ 169. Consulte com audições. Faça o vestibular online. Anhanguera.com Anhanguera. Bom dia, bom dia, amigos da Metropolitana. Muito bom dia, gente querida de todo o meu Brasil. Na Metropolitana. Bom dia. As primeiras informações do dia. Primeiras notícias. Você está na Metropolitana. Primeiras notícias. Muito bom dia, muito bom dia, meus amigos da Metropolitana. Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, começa tudo outra vez. Começa tudo de novo. Vamos à luta. Vamos à luta, minha gente. Mas o que essa Rede Globo é nojenta? Oh, meu Deus do céu. Ela quer, porque quer, de tudo quanto é jeito, ligar o senador de dinheiro na cueca, o Chico Rodrigues, com o Bolsonaro. Só falta ela dizer que esse dinheiro era para o Bolsonaro. Mas só faltou isso. Põe-se na seguinte situação. Eu trabalho aqui com uma série de pessoas, nós somos amigos, a rádio faz festa, todo mundo se confraterniza e conversa com o outro. De repente, um elemento dessa equipe é preso com dinheiro na cueca, com droga no bolso. O que o outro tem a ver com isso? Ah, mas vocês trabalhavam juntos. E daí? E daí? Então, esse negócio de fazer pré-julgamento e querer jogar o cocô no ventilador para pegar no presidente da República, é todo dia a Globo faz isso. Todo dia. E põe o Bolsonaro falando, meu governo não tem corrupção. O senador é líder dele, mas não faz parte do governo, não é um membro do governo. Ele é colocado por uma situação política. E você sabe, Alice, se você não fizer acordo com o Senado e com a Câmara, você não governa. Você não governa. Os senhores deputados, os senadores querem porque querem, porque querem, do jeito que eles querem, a hora que eles querem e como eles querem. Vamos embora. Mas o brasileiro sabe disso. O brasileiro sabe disso porque o brasileiro gosta do Bolsonaro. As pesquisas estão aí. Pesquisa que aponta para todo lado, inclusive a capital interior, no Nordeste brasileiro. O pessoal gosta do governo do Bolsonaro. Bom dia, bom dia, Marcos Reis, a hora oficial da cidade. Agora para ninguém perder a hora. Metropolitana, 5h13. O seu dia começa aqui. Metropolitana. Muito bom dia, muito bom dia. Já são 5h13. Muito bom dia, minha companheira Amanda Reis. Bom dia, seu Silvio. Bom dia, Rauston, Alessandra, na mesa de corte. E hoje, Silvio, dia 19. Hoje é o dia do profissional da informática. Profissional da informática. Muito bem. É aquele rapaz que vive com dor, né? Não é? Você não sabia por quê? Não, por quê? Ele mexe com o computador. É, então é. Ai, meu Deus. Querida, tirei um pau no gato. Muito bem. Bom dia, Amanda. Bom dia. Bom dia. Bom dia à nossa querida Alessandra Lopes, na mesa de corte das imagens da Metropolitana. Bom dia. Bom dia. Aê. Ouvimos, ouvimos. Rauston. Oi. Sexta-feira foi a maior gozação. O xadrezinho, o xadrezão. A dupla número um do Pamo 2. Do P2, quer dizer. Hoje eu fiquei com medo. E eu também. Eu peguei uma camisa de bolinha, porque eu falei, se o Rauston Naves... Aparecer de bolinha. Não, aí vai ter encrenca. Aí vai ter encrenca. Pode escalar o 90. E até a música, bolinha, bolinha. Aê, muito bem. Rauston Naves, muito bom dia. Uma ótima semana para você, Rauston. Uma excelente semana para você, Silvio. Boa semana para você também, Amanda Reis. Muito bom dia, Alexandre Lopes. Carioca também, né? Eu sei, eu sei. Como eu passei por lá, eu peguei o chutaque. Estou falando certo ou não? Não, depois do 5 a 0, sei lá, né? Dá até medo, né? Dá até medo. Bom dia, Silvio. Bom dia para todo mundo que está em casa, que está nos ouvindo. E pode nos assistir também pelo nosso Facebook, pelo aplicativo Metropolitana, pelo site. Hoje, um dia mais que especial. Último dia para todo mundo se inscrever lá no nosso Facebook. E concorrer ao smartphone, né, Silvio? É hoje, é hoje, é hoje o sorteio do smartphone. O Alexandre Vilela vai fazer o sorteio hoje do smartphone. Eu vou combinar a hora daqui a pouco com ele, mas eu acho que vai ser depois das 8. Depois das 8. Mas não fique preocupado. Se você perder, o nome do ganhador ficará nas nossas redes sociais, na nossa internet, tudo, para que você saiba a qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver, quem foi o ganhador do smartphone Samsung Galaxy A11 3.4562 A7? Foi o resultado da Telecena no final do seu... Esse smartphone é bárbaro. Muito bem. Bom dia, bom dia a todos. Vamos agora convocar a nossa companheira Alessandra Lopes e as condições do tempo e da temperatura para esta segunda-feira. Vem chuva por aí. Essa semana aumentam as chances de pancada de chuva a partir da tarde na região. E nesta segunda-feira, o dia será com sol e com aumento de nebulosidades e pancadas de chuva fortes e isoladas a partir da tarde. Em Taubaté, os termômetros devem registrar mínima de 15 e máxima de 27. Litoral norte, mínima de 19. Vale histórico, mínima de 16 e máxima de 27. Já na Serra da Mantiqueira, mínima da Viseiro de 13 graus. As informações são do CPTEC-IMPE. Obrigado, Alessandra Lopes, pelas suas informações aqui na Metropolitana. O nosso WhatsApp já está à sua disposição e o número é esse aqui. Háuston Naves, estamos ainda a lamentar profundamente aquele ocorrido com aquele nenê de um ano e três vezes, uma menininha. Em Pindamonhangaba, sim, Silvio. Uma história triste que não tem justificativa. A gente continua acompanhando este caso. A Daniela Gonçalves, Caroline Reis, estiveram em Pinda. Essa semana eu vou para lá também, porque tem novidades. E a gente vai trazer com uma reportagem exclusiva sobre este caso, dessa garotinha de um ano e três meses. Em que o padrasto confessou ter adegolado, ter matado essa criança. Ok, agora nós vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso companheiro Alexandre Garcia. A Araújo Simão apresenta o Condomínio Luca, localizado no melhor bairro de Taubaté, Jardim das Nações. Oferece o comentário de Alexandre Garcia. A Araújo Simão acredita que investir em imóveis é sempre uma solução de segurança e garantia. Então, está na hora de você realizar o seu sonho. A Araújo Simão apresenta o pré-lançamento do Condomínio Luca, projeto moderno e eficiente para seu dia a dia. Com apartamentos de três dormitórios, localizados no melhor bairro da cidade, Jardim das Nações. Quer saber mais dos diferenciais deste projeto? Informe-se em nossas mídias ou ads. Bom dia. Na última eleição, em 2018, as pesquisas erraram feio em muitos estados importantes para governador e para senador também. De modo que, se me enganaram a primeira vez, não me vão enganar a segunda vez. Eu prefiro confiar na pesquisa da rua, do dia a dia. Como aconteceu na sexta-feira, quando o presidente, indo para a Academia Militar das Agulhas Negras, parou na Via Dutra. Então, a gente via ali que caminhões e carros que passavam, a cada 20 veículos, 19 saudavam o presidente. Essa é a melhor pesquisa. É o Brasil passando ali na frente e se manifestando. O presidente fez um discurso para os cadetes, dizendo que eles serão os guardiões da liberdade. Falou várias vezes em liberdade, que é o bem mais precioso numa democracia à liberdade. As nossas liberdades são atingidas quando se invadem propriedades, quando se dificulta o direito de ir e vir, a liberdade de expressão. A gente tem que estar sempre atento. O que começa assim e depois acaba numa Venezuela, numa Cuba, o que está acontecendo na Argentina. Mas o presidente saiu dali, foi pegar o avião em São José dos Campos e passou por Caçapava. No bairro de Caçapava Velha, foi na tradicional padaria e depois acabou cortando cabelo num salão de beleza que estava sendo inaugurado naquele dia, pela Edna Santos, que havia posto uma mensagem na internet, dizendo, estou inaugurando, quem quiser conhecer o meu salão. E aí o presidente marcou um corte de cabelo lá. É uma forma também de checar popularidade. De Brasília, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, na Metropolitana, é um oferecimento da Araújo Simão. Investir em imóvel é sempre uma solução de segurança e garantia. É, o presidente tem uma popularidade em alta neste momento no Brasil. Isso não significa uma reeleição. Campanha política é uma coisa, governança é outra, mas ele está bem, ele está bem. Por enquanto ele está bem. Passou por Caçapava, inclusive. Passou, esteve Caçapava. Olha, Alexandre Garcia e essa popularidade, Silvia, como você bem colocou. Como uma pessoa está à frente, aparece na televisão, é alvo da mídia, então pode ser uma popularidade pela fama e até mesmo não pelas pessoas compreenderem esse jeito dele de governar, né? Talvez seja mesmo por ser uma pessoa pública e não ser por uma pessoa que as pessoas admirem a administração. Então, olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Caçapava, esse é o meu medo. De repente ele gosta dos vereadores da Câmara Municipal de Caçapava, você já pensou? Você já pensou? Os vereadores da Câmara Municipal de Caçapava em Brasília, desgraceira maior, não pode acontecer, pelo amor de Deus. E 5x1, 5x1 para o Flamengo, é brincadeira um negócio desse? Não riam, não, seus senhores palmeirenses, porque também perderam. Fortaleza a fundo Palmeiras, agora sem o Luxemburgo, é aquele tal negócio. O time vence 20 partidas, o Luxemburgo é o rei. Perdeu duas, fora Luxemburgo, está na rua. Agora perdeu mais uma, agora perdeu mais uma o Palmeiras. Os times paulistas não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo com os times paulistas. Tirando o Marvado, que é o Santos, o estraçalhador. Não ria, não ria que isso é bullying. Tirando o Santos, o resto está numa tanga que dá medo, que dá medo. Um calção manchado de vermelho. Gustavo Henrique sofreu algum trauma na região íntima e saiu com o calção manchado de vermelho. O que teria acontecido com o Gustavo Henrique, que bem naquela região postrispotérica surubirúbica, apresentava uma grande mancha vermelha. Estourou. Estourou. Quebrou o ovinho. Morróida. Não, sei lá. Sei lá. Eu falei baixinho quando você se pode. As especulações são muitas. Teria estourado os ovos ou escangalhou de vez o fiofó. Sei lá, vamos lá. 5x1 também, não há saco que aguente. Mas ele é do Flamengo, não é? O Gustavo Henrique. Eu não sei, eu não entendo nada de futebol. Zagueiro do Flamengo. Se falar para mim que tem um Gustavo no Santos, eu acredito. Se falar que tem um Gustavo no Brasil, eu acredito. É, sei lá. Gustavo saiu para a entrada de Gabriel Noga. Ele é do Flamengo, Flamengo. Zagueiro do Flamengo. Zagueiro eu sei. Em comunicado oficial, o Flamengo disse que o atleta sofreu um trauma direto no testículo. Ui. Ui. Isso dói. Isso dói. Segundo informações, poderá haver aí uma cirurgia para troca de sexo, já aproveitando o momento. Ai, que absurdo. Se você falar que eu disse isso, eu não falei, hein? Nossa, mas é feio o negócio. Que dor. Para sangrar desse jeito. Que dor. Saiu com o calção todo manchado de vermelho, né? Sanguentado. Gustavo Henrique, boa recuperação aí, querido. Apesar das brincadeiras, boa recuperação. Que você volte a exibir esse maravilhoso futebol que você tanto fez. Contribuiu para a vitória do Flamengo ontem por 5 a 1, deixando a Alessandra Lopes lá numa alegria que não tem tamanho. É, parabéns. Muito bem. Vamos para o comercial, Amanda? Amanda, vamos para o comercial e voltamos já, 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 já. Mãe, posso comer esse queijo? Pode, filha. Esse é o novo queijo da Comevap. Feito especialmente para quem tem intolerância à lactose. É o queijo Minas Frescal Light Zero Lactose. Ele tem muitas propriedades, cálcio, vitaminas e proteínas. Esse você pode comer. Que delícia, mãe. Ele é tão saboroso. Mãe, compra sempre, tá? Queijo Minas Frescal Light Zero Lactose. Você pediu? A Comevap atendeu. Fabi Kids, a loja mais querida das crianças, está em novo endereço em Calbaté. Avenida São Pedro, 1770, em cima da padaria Santa Rita, no Alto São Pedro, sentido Bavex. Fabi Kids, aqui você encontra toda a linha de vestuário infantil e juvenil com o conforto e estilo que toda criança merece. Trabalhamos com delivery, entregamos no conforto da sua casa. Pagamento facilitado e crediário próprio. Peças a partir de R$ 29,00. Estacionamento próprio. Fabi Kids. WhatsApp, 98851-1576. 98851-1576. Fabi Kids, um mundo de moda e diversão. Serraria Taubaté, situada há mais de 40 anos em Taubaté. Uma empresa especializada em atender o setor industrial, residencial, da construção civil, rural e moveleiro. Somente madeira de reflorestamento, eucalipto e pinos. Retiradas de áreas reflorestadas pela própria empresa. Equipes treinadas para retirada, controle de qualidade, industrial, residencial, da construção civil, rural e moveleiro. Somente madeira de reflorestamento, eucalipto e pinos. Retiradas de áreas reflorestadas pela própria empresa. Equipes treinadas para retirada, controle de qualidade e transporte próprio da madeira. Serraria Taubaté. Rodovia Osvaldo Cruz, quilômetro 2,5. Belém, Taubaté. Telefone 3632-6688. 3632-6688. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. Pois é, minha senhora, como é que foi esse seu final de semana, hein? Sem ou com o retalho? É, foi, não, não, pior, eu ia perguntar, foi um baile de carnaval ou foi um baile de deputante de 15 anos, que é aquela dança da valsa, fica um a dois quilômetros de distância com o outro, é um tal do irmão dançando com a irmã, ah, ai, credo. Eu não entendi a discriminação, o que que tem discriminando o carnaval, uma dança calma? Calma, né? Calminha, né? Uma dança quase santa. É, eu vi um vídeo de um amigo meu dançando uma musiquinha de carnaval. Parecia um santinho. Nossa! Do pau oco. É aquilo lá que o padre precisa ver, viu? Eu odeio carnaval. Eu sei. Vamos convocar os nossos repórteres, atenção, meus amigos. Vamos agora chamar a Bianca de Almeida, direto dos estúdios da Metropolitana de Lorena. A Secretaria de Saúde de Lorena divulgou o resultado do estudo epidemiológico realizado em bairros com mais casos confirmados de coronavírus. A testagem foi feita entre 5 de setembro e 3 de outubro nas regiões da Vila Passos, Vila Nunes, Cidade Industrial, Santa Edivirges e Bairro da Cruz. Ao total foram aplicados testes rápidos para a Covid-19 em 1.740 pessoas, sendo que 46 deram positivo para coronavírus e 1.167 deram negativo. Mais de 100 munícipes recusaram e mais de 300 não foram encontrados nas casas. O bairro com mais casos confirmados nesse estudo foi o Santa Edivirges, com 14 positivados. Em relação ao que teve mais negativados foi a Vila Nunes. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, esse estudo demonstra que nesse cenário, 1.694 pessoas ainda podem ser contaminadas pela Covid-19. A expectativa é que essa pesquisa continue em outras áreas da cidade, mas ainda sem previsão. Bia de Almeida para a Rede Metropolitana, a mais querida da cidade. Obrigado pelas suas informações, Bianca de Almeida. A hora oficial da cidade para ninguém perder a hora. Na Metropolitana, 5h30. Bom dia. O seu dia começa aqui. Metropolitana. É, e eu vou contar uma coisa para você. Ele disse 5h30. Ele disse 5h30. São 5h31min e é a hora das meninas já cantarem a luz do dia. É, pontualmente, pontualmente, pontualmente. 5h31min desta segunda-feira, dia 19 de outubro. Neste momento, nós temos a temperatura de... Opa! Ah, tchau! Pim, pirará! Pim, pum! Não! Não gosto de carnaval. Que barulho é esse? Mas o que que é isso? Nós temos a temperatura, agora, neste momento, no centro de São José dos Campos, de 18 graus. 18 graus a temperatura neste momento. Depois eu falo das outras cidades, tá bom? Mas no meu querido Vale do Paraíba, a temperatura muito boa, muito agradável. Tá muito bom. Parabéns. Você tá rindo aí? Vamos a Pindamonhangaba. Feliz, alegre, contente. Como tá ficando bonita essa cidade de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba poderá se transformar, aí no futuro próximo, não tá muito distante, não, numa cidade mais bonita do Vale do Paraíba. A entrada da cidade já é uma coisa linda, maravilhosa. Uma entrada suntuosa, né? Puxa, você tá chegando, você já sente que você está chegando num lugar bonito. E aí vão as avenidas, todas elas muito bonitas. Finalizadas. Não, e outra coisa, tudo pista dupla. Não tem aqueles remendos, começa de um jeito, termina do outro, como tem em algumas cidades. Eu digo isso, infelizmente, notadamente, aqui com a nossa Taubaté. Você vai numa avenida, de repente, acabou. Acabou. Parou ali. De um lado, um túnel que estrangula tudo. Do outro lado, um campo de futebol. Pronto, parou. Então, em Pindamonhangaba é interessante isso. Você sai de um canto da cidade, vai até o outro. Você sai de uma avenida, entra em outra avenida. Tudo de duas pistas, tudo larga. Tudo com paisagismo bonito. Plantaram coqueiros, plantaram árvores decorativas. Ficou muito bonita. A cidade está ficando muito linda. Muito linda. Parabéns, parabéns. E vamos pra lá. Vamos lá conversar com a nossa companheira Daniela Gonçalves. O atleta olímpico João do Pulo está recebendo uma homenagem na entrada da cidade de Pindamangaba. A respeito desse assunto, eu converso com o Antônio Macedo, que é o secretário de esportes aqui de Pindamangaba. Macedo, obrigado pela sua entrevista. João do Pulo, com todo o seu histórico, com todo o seu peso, a importância dele para Pindamangaba. Como é agora a prefeitura estar nesse momento, junto da iniciativa privada, podendo homenageá-lo? Bom dia. Bom dia. Eu acho que é um momento importante. A cidade está muito bonita. A entrada da cidade está muito bonita. Então, acho que vem coroar tudo isso que está sendo feito na cidade, em termos de belezamento, de estrutura melhor e tal. Então, nada mais justo que homenagear um grande filho da terra, que é o João do Pulo, que nos enche de orgulho, traz muito orgulho ao esporte. E está lá recebendo essa homenagem, com esse novo símbolo, essa estátua no lugar. Porque eu ouvia muitas reclamações quanto à importância da estátua que estava lá. Então, essa que vai ser colocada já foi aprovada pela família. Está muito bonita, pelo que disseram. E vai ser de muita relevância para a cidade de Pindamangaba. E também para podermos estar homenageando essa figura importantíssima, esse filho tão ilustre de nossa cidade. Macedo, para quem não conhece, quem foi João do Pulo? Para mim, foi um amigo que a gente conheceu de infância. Uma pessoa simples, carismática, uma alegria de viver. E um atleta referência mundial. Tetracampeão pan-americano, recordista mundial por vários anos. Dizem os historiadores que foi roubado na Olimpíada, que seria um medalhista de ouro. Então, eu acho que é uma pessoa que marca para a nossa cidade. Um dos filhos mais ilustres que nós temos. Então, eu acho que é de suma importância essa homenagem que está sendo feita. De um monumento à altura do que foi João do Pulo. Hoje, temos na cidade o centro esportivo que leva o nome do João do Pulo. E também, o município de Pinamangaba sempre investe em políticas de incentivo ao esporte. É, o João sempre vai ser uma referência. Então, ele é um fator de motivação para as crianças que vêm praticar atletismo. No João do Pulo, onde é um centro esportivo muito bonito. Referência na região também. Com uma estrutura muito legal. Nós temos um trabalho muito bom no atletismo. Temos atletas espontâneos. Temos a Ketlin, que está a 37 centésimos do índice para uma Olimpíada. Uma menina muito jovem. E todos esses atletas, no fundo, têm uma admiração e o incentivo do João do Pulo. Nós estamos na cidade dele, no centro esportivo que leva o nome dele. E uma pessoa que é uma referência grandiosa no meio esportivo. Muito obrigada pela sua entrevista. Dentro de alguns meses, deve ser instalada essa nova homenagem ao esportista João do Pulo. na entrada da cidade em Pindamonhangaba, pela Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Daniela Gonçalves, para a Rede Metropolitana, a mais querida da cidade. Metropolitana! O pessoal em Pindamonhangaba reclamou, tiraram a estátua do João do Pulo. Onde se viu isso? Não, não. Ela foi para um outro local. A própria família pediu para que fosse substituída. Exatamente. Eles não concordavam com a última estátua, né? Havia bastante críticas. Então, a prefeitura acatou esse pedido da família e refeiz. Mas vai sim ter essa nova estátua com homenagem ao João do Pulo. Merecida, né? Merecida. Não podemos nos esquecer desse jovem negro, diga-se passagem, que é um exemplo para todos aqui do Vale do Paraíba. Um esportista maravilhoso, maravilhoso. Bem, meus amigos da Metropolitana, no Chile, o protesto acabou dando confusão, como sempre acontece nesses protestos. Pela manhã começou o Pacífico, tudo certinho, tudo bonitinho. Depois, depois, acabaram incendiando duas igrejas. Duas igrejas foram incendiadas no interior, não em Santiago, na capital, mas em cidades do interior do Chile. Devido aos protestos, eles pedem alteração na Constituição do Chile. Também, tocar fogo em igreja. Não é a melhor forma, nem a forma de protestar, né? Não, 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 não. Igreja, agora, agora realmente virou bagunça. Agora virou bagunça. Onde se viu queimar igreja, gente? Queimar igreja? Que raio de protesto é esse? Deixa de ser protesto e vira crime, né? Vandalismo. Vandalismo puro, latente, autêntico, desgraçado, tá louco. Queimar igreja. Queimaram duas igrejas. E uma, diga-se por sinal, muito bonita, muito bonita. Vamos para o WhatsApp. Vamos para o WhatsApp da Metropolitana. Bom dia, Amanda Reis. Bom dia, seu Silvio. Bom dia, Raulston Naves. Bom dia também a todos os nossos queridos ouvintes de todos os dias. Passando aqui para registrar minha participação aqui na Letaubaté. E que minha segunda-feira seja igual a vocês. Abençoado por Deus. Simbora trabalhar muito bem sintonizado e informado através de vocês. Ok, obrigado. Um abraço para você também. Vamos lá, continua, continua. Bom dia, seu Silvio. Bom dia, Amandinha. Aqui é o Severino de Itacoa. O palco do momento agora é Resende, ok? E estamos aí na metrô, valeu? Estamos juntos. Boa viagem. Um abraço para você de Itacoa, Cetuba. Passando por Resende agora. Parabéns. Vai embora, meu filho. Deus te proteja. Bom dia, Silvio. Bom dia, Raulston. Bom dia, as meninas que estão no estúdio aí. A todos que estão trabalhando nesse momento aí, né? Quero deixar para vocês aí um ótimo início de semana. Que venha com muitas bênçãos. Vai ter muita luta, mas nós vamos vencer. Até o final de semana a gente vence mais essa, tá bom? E aproveitando também, quero deixar um abraço a todos aí da Ectobaté. Que hoje retornam nos trabalhos, né, Silvio? Mais de 170 funcionários que foram desligados, agora hoje estão voltando. E boa sorte a eles. E vamos lá, vamos trabalhar. Vamos deixar a cidade mais bonita como a gente está precisando, né? Tá bom? Fiquem com Deus aí, tudo de bom. Um grande abraço a todos. Ok, parabéns. Vamos lá. Tem mais? Tem mais. Mais um. Bom dia, Silvio. Bom dia, Raus. Bom dia, Amanda. Bom dia para vocês todos. Bom segunda-feira. É muito gostoso acordar e escutar essa voz de vocês. E principalmente do Raus. Essa voz maravilhosa. E sorriso muito gostoso. Tem bom dia para todos vocês. Fica com Deus. É a Maria de Ectobaté. Vamos embora, vamos embora. Vamos à luta para trabalhar. Depois desse elogio, vamos embora para onde a senhora quiser, viu? Com todo respeito, claro, né? Não sei, vai que dá zica, né? Você já está querendo fugir com ela. Esse negócio de ciúme. Você já está mal intencionado. Eu não quero tomar pacada de marido de ninguém. Hoje em dia o povo está violento, hein? Tá, tá. Conheço. Tem um tal de Rafael aí na cidade de Ectobaté, ó. Quem é o Rafael? Alessandra que eu diga. Quem é o Rafael? É o Rafinha, né, Alê? Ciumento, é? Vixe! Lutador de Maitai. Foi dar um soco no rapaz, caiu. Ele, não o rapaz. Foi dar uma tesoura voadora, foi parar na UTI do regional. Tá lá até hoje, tadinho. Ah, meu Deus do céu. Esses lutadores que querem defender as namoradas acabam apoiando mais ainda. Principalmente quando a namorada é mais violenta do que o lutador, né? Mulher nervosa, rapaz. Nossa senhora. Muito bem, meus amigos da Metropolitana. Vamos agora convocar os nossos repórteres mais uma vez. Desta vez eu vou chamar a Gisele Godói. Gisele, bom dia. A partir de 26 de outubro, o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, volta a receber as inscrições para 50 mil vagas remanescentes. A decisão foi comunicada pelo Ministério da Educação. O processo, ele foi suspenso pelo MEC após instabilidades no site do programa que dificultaram a inscrição dos participantes. Então, com isso, o prazo final que havia sido estabelecido para 13 de novembro foi revogado. De acordo com o MEC, os alunos que conseguiram realizar a inscrição antes da suspensão não serão prejudicados. As datas de inscrição variam conforme o perfil do aluno. Então, de 26 e 27 de outubro, apenas os candidatos de áreas de conhecimento prioritárias, nos cursos de saúde, engenharias, licenciaturas e ciências da computação. De 28 de outubro a 3 de novembro, os candidatos ainda não matriculados nas instituições de ensino superior. De 28 de outubro a 27 de novembro, os candidatos que desejam financiar as mensalidades no curso e turno em que já estão matriculados atualmente. Gisele Godói, Rede Metropolitana mais querida da cidade. Ok, obrigado. Obrigado pelas suas informações, Gisele Godói. É hoje, é hoje, é hoje o sorteio do smartphone. Ah, achei que a gente ia cantar. Não, depois... Hoje você não me escapa, hoje. Não, não. Calma, Raul. Raul, você está assanhado hoje, Raul. Não é à toa que você está despertando paixões aí. Hoje eu estou com tudo. É, tem assanhamento. Hoje ele acordou pro crime. Também. O fim de semana dele foi, assim, uma loucura. Nossa! Missa das oito, missa das dez, missa das doze. Depois voltou. Missa das cinco, missa das sete. Foi assim, olha, assustador o fim de semana dele, né, Raul? Oxe! Aí chega segunda-feira, o bichinho está do jeitinho que o diabo gosta. Calma, sossegue, se aquete, menino. Silvia, mas o que a moça falou? O que a moça falou? Olha lá, olha o que você está arrumando. Raul, você está aqui na minha casa. Eu escutei, o meu marido não tem ciúme. Ele é muito de boa, tá bom? Mas, ah, você é lindo demais, tá bom? Com tudo a respeito também. Toma essa, viu? Quem me rejeitou um dia. As informações agora. Tel Silva, bom dia, Tel. Olá, um ótimo início de semana a você que nos acompanha aqui pela Rede Metropolitana. O governador João Doria apresentou na última sexta-feira o Retomada 21-22, um plano estimado em R$ 36 bilhões para impulsionar a economia do Estado de São Paulo e gerar cerca de 2 milhões de empregos. O plano tem 19 projetos para tração de investimentos privados, nacionais e também estrangeiros em todas as regiões aqui do Estado, em especial no setor de infraestrutura. O objetivo do plano é promover o crescimento econômico por meio da atração do investimento privado em concessões de alguns projetos que envolvem todos os tipos de transporte. As ações estão combinadas ao todo em seis frentes. Infraestrutura, dinamismo setorial, ambiente de negócios, desenvolvimento sustentável, redução de desigualdades e internacionalização. Estão previstas medidas para reduzir a burocracia e facilitar a atuação de investidores em São Paulo, além da expansão de missões comerciais do governo do Estado em busca de novos negócios no exterior. Theo Silva para a Rede Metropolitana, a mais querida da cidade. Obrigado, Theo Silva, pelas suas informações. Alô, meu querido amigo Renê Reis, onde é que você anda, meu filho? É, sumiu, hein? Ô, menino sumido. Renê Reis, dona Marli, a sua esposa. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. O meu abraço fraternal ao meu amigo Lafayette. Lafa perdeu o papai. O Lafa perdeu o papai agora, no último sexto e sábado aí. Mas também estava com 90 anos, 90 anos. Então, um abraço ao meu amigo Lafa, um abraço ao meu amigo Renê Reis. Tudo de bom para vocês. Ótima semana e bons negócios. Mãe, posso comer esse queijo? Pode, filha. Esse é o novo queijo da Comevap, feito especialmente para quem tem intolerância à lactose. É o queijo Minas Frescal Light Zero Lactose. Ele tem muitas propriedades, cálcio, vitaminas e proteínas. Esse você pode comer. Que delícia, mãe. Ele é tão saboroso. Mãe, compra sempre, tá? Queijo Minas Frescal Light Zero Lactose. Você pediu a Comevap atender. O mundo é outro e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite toda a linha Volkswagen com parcelas de R$ 99,00 até 2022. Entrada, 15 parcelas de R$ 99,00 e 33 parcelas do saldo restante. E ainda... Migos Comfortline, a pronta entrega na Adocar Veículos. A sua concessionária Volkswagen em Pina Mojangaba. Respeitar o seu dinheiro e seu momento vale. Perceba o risco. Proteja a vida. Volkswagen. Fabi Kids. A loja mais querida das crianças está em novo endereço em Taubaté. Avenida São Pedro, 1770, em cima da padaria Santa Rita, no Alto São Pedro. Sentido Bavex. Fabi Kids. Aqui você encontra toda a linha de vestuário infantil e juvenil com o conforto e estilo que toda criança merece. Trabalhamos com delivery. Entregamos no conforto da sua casa. Pagamento facilitado e crediário próprio. Peças a partir de R$ 29,00. Estacionamento próprio. Fabi Kids. WhatsApp. 98851-1576. 98851-1576. Fabi Kids. Um mundo de moda e diversão. Santa Casa Saúde é o plano que funciona quando você precisa. É proteção pra sua família. É mais tranquilidade pra você trabalhar. Saúde que a gente precisa pra viver bons momentos na vida. Santa Casa Saúde é o plano que funciona quando você precisa. Na Mamãe Bebê, você encontra as melhores marcas e acessórios. Uma linha completa da moda gestante e enxoval completo para o seu bebê. Temos fraldas descartáveis, adulto e infantil e toalhas umedecidas. Temos duas lojas para melhor lhe atender. Loja 1 Mamãe Bebê, rua Dona Chiquinha de Matos. Essa música é pra sexta e pro sábado. Pra segunda-feira tem que tocar um canto gregoriano pra acalmar os espíritos. Chega, 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 chega. Alto, você tá rindo ou o que, Alto? É pra animar. Ah, é pra animar? É pra continuar? É. Mas é segunda-feira já? O refrão dessa música, rapaz. Uma mão vai no guidão. É, deixa a outra quieta. Deixa quieta. Uma mão vai no guidão, não posso cantar. Eu já fui coroinha. Ah, é isso aí. Vamos agora, meus amigos, para a Lorena. Investimentos de mais de 400 mil reais na Praça da Matriz em Lorena. Merece, hein? Merece. A igreja é muito bonita. Aquele local é muito bonito. Só tá maltratado, né? Mas ali com se chamar um arquiteto bom, um urbanista bom, um paisagismo, tá bom? Aquilo lá fica lindo. Cenário já tá pronto. Só falta arrumar. Vamos lá. Bianca de Almeida. Tem vídeo nessa matéria, né? Tem vídeo. Vamos ver se aparece alguma coisa que diz respeito à Praça da Matriz de Lorena. Esta é a Praça Baronesa de Santa Eulália, conhecida como Praça da Matriz, marco histórico de Lorena. E após muito tempo ela vai ser totalmente revitalizada. Quem traz os detalhes é o secretário de obras e planejamento urbano de Lorena, Marcos Anjos. Realmente é uma alegria que a gente puder estar fazendo uma licitação deste evento, da reforma também da nossa Praça Baronesa de Santa Eulália. Ela foi um investimento que tá orçado em 436 mil reais. Nós vamos revitalizar toda a praça com parte de paisagismo, de pavimentação, iluminação. E a ideia que nós tivemos também, nossa equipe andando e vestoriando, nós vimos uma foto da Praça Antiga. E nós sempre nas revitalizações nós temos já pensado em fazer essa revitalização daquela forma. Esboçamos a parte dos arquitetos, eles esboçaram essa revitalização, mas trazendo aquela imagem antiga com bastante espécies arbóreas, jardins no meio da praça. E tivemos a felicidade de trazer, de fazer esse projeto da forma com o Itá, muito próximo do que era há 70 anos atrás aqui no nosso município. A acessibilidade também, atendendo ao nosso plano de mobilidade urbana, dando acessibilidade a todas as faces da praça, com vagas de cadeirante, vagas de idosos e também todas as suas extremidades também com rampas de acessibilidade. Dando a segurança da iluminação, toda ela em LED, que também é uma tecnologia mais econômica e a claridade dela também é mais eficiente. Prazo de execução de três meses, então agora em outubro estamos licitando, novembro, dezembro e talvez no máximo a janeiro, se não conseguirmos entregar ela em dezembro ao nosso município. A principal diferença que vai ficar no caso são os canteiros no meio da praça. Vamos detalhar um pouco mais o projeto. Exato. Nós tínhamos uma praça muito árida, ou seja, ela era muito só pavimentação, aquelas lajotinhas de piso. Então ela é muito seca, ela não tinha um verde. Só as nossas palmeiras e as árvores. Vamos manter todas as árvores, vamos manter todas as palmeiras. A gente ainda vai fazer, sim, mais arborismo e mais paisagismo. Então ela comporta dentro dessa revitalização um novo piso, que vai ser em lajotinha de concreto, e todos os jardins que lá vai sendo desenvolvido. Justamente para dar mais vida à praça, para tornar uma praça mais verde. E também dentro do aspecto ambiental e também cultural, porque já era assim há cinco, seis décadas anteriormente. Então nós estamos tentando resgatar essa imagem da nossa praça, uma vez que, naquele entorno da praça, nós temos prédios que são tombados e prédios historicamente significantes para o nosso município. Haja vista também a nossa catedral. Vai ter alguma alteração em relação ao estacionamento? Não. Sem dúvida, nós não mexeremos no estacionamento. Continuarão as mesmas vagas. A única situação é adequando a mobilidade urbana, também deixando vagas específicas para idosos e para cadeirantes. Os quiosques que ali possuem são dois no total? Vão manter esses dois mesmo? Isso. Por ser um contrato de um permissionário, a gente não tem como tirar, e é uma fonte de renda, são famílias que dependem desse comércio. Os quiosques manterão os mesmos quiosques, nós vamos só dar uma pintura por fora deles, para integrar com a, ornamentar com a praça em si, mas os quiosques não serão removidos, manterão lá. Bia de Almeida para a Rede Metropolitana, a mais querida da cidade. Obrigado, obrigado pelas suas informações, a pessoal lá de Lorena, a nossa equipe, comandada pela competente, maravilhosa menina, a Bianca de Almeida. Raulston, põe só aquele lá do caminhoneiro, é caminhoneiro que falou para o Raulston? Raulston, estraçalhador de corações. Vamos lá. Achou? Olá, bom dia, Silvio Sanzoni, Raulston Naves, e as meninas aí, Amanda aí, todos aí envolvidos no trabalho, um grande abraço aos ouvintes aí, uma boa semana a todos nós, e vamos para cima. Raulston Naves, está acabando com os casamentos, hein? É brincadeira. Bom dia a todos, um grande abraço. Aqui é o Samuel, da Forte Maculada, que fala, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, parabéns. É isso aí. Valeu, Samuel. Ué, eu tenho culpa, gente. Só falta você postar agora, meu casal. Fazer o quê? Fazer o quê? Foi Deus que deu. Nada que Deus manda a gente pode recusar. Olha, um cearense, Raulston, você que é especializado em coração, um cearense fez uma cirurgia no coração. Olha a explicação dele, uma entrevista que ele deu ao sair da cirurgia do coração. Quem estiver nos assistindo pelas nossas redes sociais também vai ter a imagem aí. Vamos lá. Doutor Walter, é o seguinte, eu quase papoquei há um mês e pouco atrás. Mas é porque o pessoal lá do Hospital Antônio Prudente é muito bom. O pessoal de lá fez em quatro horas o que o prefeito não fez em seis, na Guanabir. Fizeram quatro pontes no meu coração, uma avenida no meu peito, uma vinha expressa na perna, só não mexendo na rotatória. E se mexer, fizeram um serviço muito bem feito, que não está vazando nada. Cearense é espirituoso, espirituoso. Adoro esse povo do Ceará. São muito bons, são muito bacanas, muito acolhedores. Aliás, dizem que Fortaleza é a cidade do Nordeste brasileiro mais paulista. É uma São Paulo com praia, é uma São Paulo com praia. Muito bacana a Fortaleza, parabéns. Silvio, você escolheu um, eu vou escolher outra. Pensa numa pessoa animada para começar a nossa semana. Não é assim, mandar um bom dia na rádio, bom dia metrô. Não, é o bom dia diferente. Escutem essa. Vamos lá. Bom dia metropolitana, bom dia Silvio, bom dia a todos que fazem corporação dessa rádio. E Deus abençoe vocês, estou ligadinho, é desde as quatro e meia da manhã. Bom dia, Olga no pedaço. Você viu? Desde as quatro e meia da manhã, bom dia. E falando em quatro e meia da manhã, quero mandar um abraço também para o pessoal do Bar do Osmar. O Bar do Osmar, tradicional bar daqui da cidade de Taubaté, com aquela torta maravilhosa. Osmar, muito gostosa a torta do Osmar. Você está vendo? Não podemos rir aqui. A panqueca do Osmar. Nós hoje aqui não podemos rir. Você já comeu a panqueca do Osmar? Não, a torta de frango eu comi. Gente, agora... Você está inventando uma panqueca que eu não... Ah, existe? Existe. Panqueca de carne do Osmar, uma delícia. Não, é panqueca de carne de boi que o Osmar faz. Isso, que é cozinheira do Osmar, pronto. Nada do Osmar, que eu não... Deixa o Osmar quieto. O Lafa, o Lafa aqui me corrigindo, o papai do Lafa que faleceu, faleceu com cem anos completados. Ele faleceu com cem anos e vinte e um dias de vida. É. Acho que o Lafa, isso se conforta, né, Lafa? A gente, uma pessoa que viveu cem anos... Fez uma enorme história, né? Não, beleza. Um século, hein? Um século. Cem anos e vinte e um dias o papai do Lafa tinha quando faleceu. Muito bem. A Hora Oficial da Cidade. Cinco e cinquenta e nove. Bom dia. O seu dia começa aqui. Metropolitana. Caroline Reis, muito bom dia. Suas informações, Caroline. Muito bom dia, Silvio. Muito bom dia a vocês que estão no estúdio. Você que nos acompanha pelo Primeiras Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre o Renda Cidadã, um programa que pode entrar no lugar do Bolsa Família. Porém, para que isso aconteça, existe uma regra. A regra do teto de gastos que impede o crescimento das despesas em porcentagem acima da inflação do ano anterior. Esse programa vai ser vinte e sete em um. Ou seja, são vinte e sete programinhas sociais que vão ser em apenas um, denominado Renda Cidadã. Desde março deste ano, as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família substituíram pelo auxílio emergencial, que automaticamente paga mais do que o Bolsa Família. Porém, o ministro também voltou a afirmar que o auxílio emergencial não passa do ano de 2020. Caroline Reis para a Rede Metropolitana, a mais querida da cidade. Ok, obrigado pelas suas informações, Caroline Reis. E atenção, muita atenção, meus amigos, aí está. Chegou, chegou. Seis horas da manhã, segunda-feira. Vamos à luta, gente. Já são seis horas. Bom dia, bom dia. Um bom dia pra você. Muita música e alegria. No seu coração, a Metropolitana. Todo dia com você. Venha um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Metropolitana. Muito bom dia, muito bom dia, meu amigo da Metropolitana. Muito bom dia, um abraço a todos os nossos grandes amigos que estão espalhados por todo esse Brasil, ouvindo a Metropolitana através do nosso aplicativo, vendo as imagens da TV Metropolitana através das nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por nos levar por todos os cantos deste maravilhoso Brasil. Muito bom, parabéns, parabéns. Um abraço ao meu amigo Psico, um abraço ao meu amigo Jaiminho Bizordi. Jaiminho, grande amigo também. É, vou te contar, tem mais um vídeo aí, tem mais um vídeo antes do padre. Deixa eu ver aqui, Alessandra Lopes. Tem um vídeo da esposa do Caipira aí, você tem ele, né? Vê aí. Você, meu amigo da Metropolitana, não se esqueça, você ainda está em tempo de se inscrever, né, Amanda? Como é que estão as redes sociais aí? Você pode se inscrever, o sorteio será feito hoje, depois das oito da manhã, depois das oito horas da manhã, no Radar do Otioso, tá? Todo mundo pode participar por nossa rede social. Tem muita gente querendo participar, mas não é pela live, gente. Vocês têm que entrar no nosso Facebook e na foto oficial da promoção, compartilhar, comentar e marcar três amigos. Você fotografa bem, Amanda, tô vendo você lá, você fotografa bem. Parabéns, parabéns. Então é o seguinte, você entra no nosso Facebook, compartilha, curte e indica três amigos. Sim. Pronto, você já está concorrendo a um smartphone da Metropolitana, que será sorteado hoje. Hoje, a partir... Cadê o painel? Isso, olha lá. Curta, compartilhe e indique três amigos. Um Galaxy A11, maravilhoso. Um smartphone Galaxy A11.3745-20. É um exclusivo da Metropolitana, tá bom? Hoje, vamos sortear hoje, depois das oito, no Radar do Otioso, com Alexandre Vilena. Tem o vídeo aí já, da moça? Olha só, olha só a conversa do Caipira. Me faz lembrar do meu amigo Lafa também, olha lá. Ô Zé, conta uma coisa pra mim. Conto. Você gosta de eu? Mãe, lógico que eu gosto, Margarida. E se eu ficar feia? Você fica feia, eu fico cego. E se eu chorar? E eu enxugo suas lágrimas. E se eu ficar muito triste? Aí eu... 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 eu viro um palhaço. E se eu te xingar? Aí eu me finjo de surdo. E se eu ficar gorda? Gorda? E eu quebro todos os espelhos de casa. E se eu pedir pra você parar de beber? Aí nós termina, tá? Mas, Pedro, Zé, bota aqui. A amiga que me atrapalha. É, mas é... é um vício... Cuidado, cuidado. Não exagera. Não exagera porque faz muito mal à saúde. Aliás, todo mundo fala da cocaína, fala da maconha, mas o álcool, o álcool é aquele que traz mais consequências desagradáveis para o ser humano. Ele entra na circulação sanguínea e pega tudo. Pega fígado, pega estômago, pega coração. O álcool é uma tragédia. Embora tenha gente que fique muito mais louco com a cocaína, que é uma desgraceira também, a pessoa se transforma num nóia, né? Do dia pra noite vira um nóia. Quem já passou, teve o dessabor de passar por aquela Cracolândia em São Paulo, não compreende, é difícil de compreender, como é que uma pessoa fica daquele jeito. Como é que a pessoa se transforma num lixo, um verdadeiro lixo urbano. Não escova as dentes, não toma banho, não tem um pingo de higiene pessoal, não frequenta um banheiro. E quando eu frequento o banheiro é uma coisa, é impressionante o que a cocaína faz com a pessoa. Se transforma num verdadeiro animal imundo, porque tem animalzinho que é o gato, é muito higiênico, o cachorrinho é higiênico, mas o nóia se transforma num animal imundo, imundo. E você precisa falar isso toda vez que você encontrar um jovem, porque eles entram, um para dizer que é macho, outro para dizer que vai experimentar, outro porque arruma uma namorada meio estrambelhada das ideias. Eu já vi um cara aí que entrou por causa da namorada, a namorada consumia, ele entrou junto, pronto. A namorada morreu, veio a óbito. Ele está aí pelas ruas da cidade que parece um, parece um, sei lá, um troço, não é gente aquilo. Então, muito, muito cuidado com as drogas, inclusive com o álcool, que é a porta de todas as drogas. Vamos rezar, vamos rezar para que a nossa juventude abandone esses hábitos maléficos. Vamos lá. Olá, querido ouvinte da Rádio Metropolitana, que a paz do bom Jesus, o amor de Maria, se faça presente em cada coração, meu desejo, que você tenha uma semana de paz, de alegria, bênçãos e realizações. Com muita fé, prepare um copo com água, daqui a alguns instantes faremos a bênção da água. Quero fazer um convite a você, eu, Padre Daniel Grigoleto, logo mais às sete e meia da noite, à Santa Missa do Nosso Senhor dos Passos. O Padre vai fazer uma oração por todas as pessoas que sofrem com doenças nas pernas, nos pés, inchaços, cãibras, má circulação, doenças que vêm da fé na medicina, feridas, trombose. Logo mais às sete e meia da noite, pelo YouTube e também pelo Facebook, Padre Daniel Grigoleto. Então, você vai preparar um par de meias para o Padre abençoar. Logo mais às sete e meia da noite, a Santa Missa em seu lar, na fé do Nosso Senhor dos Passos. Pelo Facebook e pelo YouTube, Padre Daniel Grigoleto. Entre no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Bençãos de Deus serão derramadas na sua vida e também na sua família. Vamos ouvir testemunhas, essa pessoa feliz, participando conosco das Santas Missas. A senhora Conte a gás que recebeu? A minha prima estava com o marido doente, muito doente. E estava com as pernas inchadas, rachando. Eu dei um olhinho para ela com a oração da saúde. Ele ensarou e, nossa, ele está bem e já está viajando. Louvagem a Deus, através da oração da fé, do óleo bento, Jesus curou essa pessoa, né? Essa pessoa. Graças a Deus. Qual é o nome, senhora? Carmen. Bem, vamos aplaudir, gente, o nosso mestre, Jesus. Santo Expedito, Santo Milagroso. Graças a Deus, sexta-feira, Santas Missas Carismáticas de Cura e Libertação na Fé de Santo Expedito. O santo das causas impossíveis. Sexta-feira, às nove horas da manhã, às três horas da tarde, às sete e meia da noite. Comece essa poderosa novena. Você que precisa de uma solução urgente para a sua vida, no seu trabalho, na sua família. Participe conosco. Sexta-feira, às nove horas da manhã, às três horas da tarde e às sete e meia da noite. Na Avenida Marichal Deodoro, 311. Avenida Marichal Deodoro, 311, a 50 metros do Caifur Bairro, no Jardim Santa Clara, aqui na cidade de Taubaté. A nossa paróquia possui estacionamento gratuito. Ao lado, participe. Vamos rezar. Santo Deus e Pai, em nome do vosso Filho Jesus, na fé de Santo Expedito, abençoe todos que rezam comigo nesta manhã. Abençoe cada lar e família. Com teu Espírito Santo, santifique esta água, que foi colocada com muita fé perto do rádio. Senhor, desça sobre cada coração, sobre cada lar. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Beba desta água abençoada e dê para toda a sua família tomar. Graças a Deus, estamos terminando estes minutos de fé. Fiquem todos com Deus, na paz do bom Jesus. E até amanhã, neste mesmo horário, aqui pela Rádio Metropolitana. Ok, obrigado pelas suas informações, pelas suas palavras de fé, de amor e de esperança. Padre Daniel Grigoleto, aqui na Metropolitana. Atenção, atenção. Hoje, depois das oito, entre oito e oito e meia, o sorteio do smartphone. Tá? Você já pode. Corta, compartilhe, indique três amigos para você concorrer ao smartphone Galaxy A11 da Metropolitana. Tá bom? Muito bem. Raulston? Silvio, no próximo bloco, nós vamos escutar as propostas dos candidatos à Prefeitura de Taubaté para a área da educação. Quais são as soluções que eles têm para resolver esses problemas? O que os candidatos, então, propõem para a área da educação no município de Taubaté? Então, você ouvinte que está nos assistindo, nos ouvindo, manda o seu questionamento também. O que você acha que precisa melhorar na área da educação? Esse ano de 2020, um ano bem atípico, principalmente para essa área, né? Com as escolas que tiveram as aulas suspensas. Então, tem muita coisa para ser feita em 2021. Mas, Raulston, vai ser aqui no nosso programa? Vai. Nós pedimos que os candidatos enviassem, a gente mandou as perguntas e eles vão nos responder. Todos os candidatos? Dos dez, apenas três responderam. Tem dez candidatos? Dez candidatos. Nossa. Mas apenas três responderam ao nosso questionamento. Três responderam? Três. Quem foi? A candidata do Cidadania, Loreny Caetano, o candidato do PCdoB, Fernando Borges e o candidato do PSDB, Eduardo Cursino. O Saldi não respondeu? Não respondeu. E por que ele não respondeu? É porque existe um prazo, né? Eles não responderam dentro do prazo. Na verdade, nem enviaram a resposta. Então, vai ser a resposta do Eduardo Cursino. Eduardo Cursino, Loreny Caetano e Fernando Borges. Muito bom. Daqui a pouquinho é isso? No próximo bloco, já. No próximo bloco. Bloco o que é? Construção? No próximo break. Ah, no break. Ai, que chique. Vamos rapidinho. Com esse sucesso aí do WhatsApp, você acha que eu não vou aprender o inglês até na marca? Correndo, correndo. Tem o WhatsApp? Temos o WhatsApp. Mas é aquele lá, né? Parabéns, tudo de bom pra vocês. A maioria é bom dia, Silvio, dando um bom dia pra gente. Adoro vocês, não vivo sem vocês. Dá bom dia, dá bom dia. Mas mandar um pão de queijo, ninguém manda, né? É, mas graças a Deus não tem nenhum acidente, nada... Não, não, não. Nada normal. Tá bom. Então, pra você que está mandando um bom dia, obrigado, gente. Tamo junto, tamo junto, tá? Nós, gostei agora. Tô junto. Você falou o nome de candidatos aí, me fez lembrar o seguinte. Duas cidades, isso é uma pesquisa de fidelização do voto. Eu nunca tinha visto esse tipo de pesquisa. É fidelizar. É aquele voto que já está decidido. Duas cidades, aqui no Vale do Paraíba, a eleição está decidida. Terá muito, mas muito, muito pouco alteração. Um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. O que está em segundo lugar vai chegar um pouquinho mais perto. Mas tem duas cidades aí que os votos já estão fidelizados. E nós estamos aí, né? Se você tirar aí sábado, domingo e feriado, há muito pouco, muito pouco, quase 15 dias só das eleições, né? Então, muita coisa pode alterar. E tem campanha que não decolou, viu? Campanha que foi lançada e pelas pesquisas que a gente viu, não decolou. Não decolou. Mas vamos pro comercial? Vamos pro comercial e voltamos já, 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 já. Fábio Kids, a loja mais querida das crianças, está em novo endereço em Taubaté. Avenida São Pedro, 1770, em cima da padaria Santa Rita, no Alto São Pedro, sentido Bavex. Fábio Kids, aqui você encontra toda a linha de vestuário infantil e juvenil, com o conforto e estilo que toda criança merece. Trabalhamos com delivery, entregamos no conforto da sua casa, pagamento facilitado e crediário próprio, peças a partir de R$ 29,00, estacionamento próprio. Fábio Kids, WhatsApp, 98851-1576, 98851-1576. Fábio Kids, um mundo de moda e diversão. Fábio Kids, um mundo de moda e diversão. Na Mamãe Bebê, você encontra as melhores marcas e acessórios, uma linha completa da moda gestante e enxoval completo para o seu bebê. Temos fraldas descartáveis, adulto e infantil e toalhas umedecidas. Temos duas lojas para melhor lhe atender. Loja 1, Mamãe Bebê, Rua Dona Chiquinha de Matos, 282, esquina com a Rua 15 de Novembro, em Taubaté. Telefone 3413-0484. Loja 2, Aqui Fraldas, Rua Doutor Silva Barros, 377, em Taubaté. É telefone 3432-1455. Venha nos conhecer ou peça no delivery. Há 13 anos, a Multipeças é referência em peças para caminhões e veículos a diesel. A Multipeças possui as melhores marcas com o melhor atendimento e qualidade. Confira as nossas ofertas. Bateria 150 amperes ou bate à vista. Base de troca, R$ 559,90. Desingripante White Lube, R$ 7,90 à vista. Óleo de motor 15W40, balde 20 litros a partir de R$ 189,90 à vista. Produtos com preços e promoções enquanto durarem os estoques. Ligue para 123411-6330 e fale com um dos nossos atendentes. Ligue para 1234-1455. É o doutor Elísio Barana, doutor Elísio Barana, mas o que é que aconteceu com o Corinthians? Diz que até a caveira que está no teu consultório pôs a camisa do São Paulo. O que é isso? O que é isso, doutor Elísio Barana? 5 a 1. Foi 5 a 1, né? 5 a 1. Que chocolate que o Corinthians tomou caminhando rapidamente em direção à segunda divisão. Oh, meu Deus do céu. Não chora, Amanda. Não chora. Corintianos hoje com a cabeça inchada. Daqui a pouco vai aquele monte de babaca lá também na porta do Corinthians protestar. Até parece que eles vão resolver a situação. Até parece que eles vão resolver a situação. Mas como não tem o que fazer um bando de vagabundo, vão segunda-feira às 9 horas da manhã no portão do Corinthians para reclamar. Fala a verdade. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer na vida. É horrível. Muito bem. Raul, é você. Vamos então falar sobre educação. Durante todo esse processo eleitoral, a gente tem acompanhado o dia-a-dia dos candidatos, as agendas e questionado sobre alguns temas específicos. Para Taubaté, na última semana o assunto foi saúde e nesta segunda-feira o nosso assunto é a educação. Quais são as propostas e o que os candidatos vão fazer para resolver os problemas na área da educação do município? Três dos dez candidatos responderam ao nosso questionamento. Vamos ver então qual foi a resposta e a proposta apresentada pelo candidato Fernando Borges, ele que concorre ao chefe de executivo em Taubaté pelo PCdoB. Para melhorar a educação em Taubaté, o PCdoB está propondo as seguintes iniciativas. Primeiro, nós vamos melhorar o acesso às creches e a educação de jovens e adultos do supletivo. Nós vamos ampliar as equipes do NAB para atender o aluno com dificuldade e deficiência. Nós vamos também diminuir o número de alunos em sala de aula. Implantar em Taubaté a lei do piso nacional para garantir a jornada menor para o professor em sala de aula. E por último, nós vamos aprovar o plano de carreira de cargos e salários para todos os profissionais da educação. Então, qual foi a resposta da candidata à Prefeitura de Taubaté pelo Cidadania? A Lorene Caetano também respondeu a nossa pergunta. O que fazer para resolver os problemas na área da educação? Fala, ouvintes da Metropolitana. Eu sou a Lorene, sou a candidata à prefeita e quero te apresentar as soluções para a educação. Eu acredito que a educação tem que ser padrão para todas as escolas. Chega daquilo de que a escola do bairro tal é melhor que a outra. Para isso, a gente tem que cuidar dos nossos profissionais da educação que merecem muito respeito e valorização. A gente vai garantir a aplicação da lei do 1 terço e a gente vai trabalhar com capacitação e informatização, uso de tecnologia na educação. Vai ser padrão em todos os bairros e nós vamos adotar os ensinamentos e o método do Colégio da Embraer, lá onde eu estudei. Também vão zerar a fila de espera por creches contratando vagas da própria cidade. A candidata cita a vaga em creches é uma dificuldade para todos os municípios e em Taubaté não é diferente, não é uma grande lista de espera. Vamos ouvir qual foi a resposta do candidato à prefeitura de Taubaté pelo PSDB, Eduardo Cursino. Na educação, a gente avançou muito. O primeiro passo foi reformar e construir novas escolas para criar mais vagas. Os alunos passaram a receber cinco refeições diárias, kit escolar e também melhoramos o transporte das crianças. Mas eu, pessoalmente, acho que o mais importante foi o avanço no integral. Temos 20 mil alunos tendo aulas de manhã e à tarde. Mas agora, temos um grande desafio. Recuperar o tempo perdido com a pandemia. Temos que fazer dois anos em um. Já estamos montando um plano que vai envolver alunos, famílias e professores com o apoio da tecnologia. Vai ser a dupla jornada digital. Esse é o nosso próximo desafio e nós vamos fazer. Está aí. Os demais candidatos não responderam. Não responderam. Não responderam. Foi aberto espaço a todos os candidatos. Vale a gente deixar isso bem claro. E teremos mais perguntas? Sim. A cada semana é um assunto específico. Essa semana tem outra pergunta ou não? Essa semana a gente fala sobre a agenda o dia de modo geral. Amanhã, inclusive, aqui no Radar Noticioso, o entrevistado nessa batina é o candidato Eduardo Cursino. Aqui no Radar Noticioso? No Radar Noticioso. É 101,9. 101,9. Você quer editar o BATER. Amanhã, Eduardo Cursino. E na sexta-feira, o candidato José Saldi, candidato à Prefeitura de Talbaté, pelo MDB. Muito bom. Parabéns. Por falar em campanha política, o PSD, é isso, né? PSD. Do doutor Rubens Freire? Isso. Só tem um candidato a vereador? O número de candidatos exatos, que eu preciso até apurar aqui, mas houve uma queda... Não é possível que só tenha um. Não. Sabe por que eu estou perguntando? Só aparece o... Como é que chama ele? Vice-prefeito. A gente até esquece. Edson. Então, o atuante. O Edson. Só aparece o Edson do PSD. Não aparece outro candidato. Isso é permitido. A lei eleitoral permite isso, que só um candidato de um partido faça propaganda. E outra aparece num volume muito grande. Na TV isso? Na TV. Tem que colocar em horário intercalado. Na rádia, eu vou verificar. Mas não é possível que só tenha um candidato nesse partido? eu acho que tem confusão aí. Partido sofreu bastante, com algumas saídas de candidatos, mas tem mais de um. A justiça eleitoral precisa dar uma olhada nisso. Só sai o Edson Aparecido. Edson Aparecido? Não, ele não é... Edson Oliveira. Edson Oliveira, desculpa. É Aparecido também. É Aparecido? É. Só sai ele. Só sai ele. Não tem... O que eu falei? Até perguntei para o Rubens. Falei com o Rubens. Rubens, só está saindo o Edson Aparecido. Cadê os outros candidatos? Ah, vou verificar. Não sei, mas continua só saindo o Edson. É impressionante. A gente percebe como esse partido, essa coligação é do atual prefeito, né? Do PSDB, não é isso? Isso. Quem manobra é o PSDB. Eu acho que o PSDB tem interesse que esse rapaz se eleja novamente. Agora vereador, já foi vice-prefeito, e agora vereador, porque só sai a propaganda dele para vereador, mais ninguém, mais ninguém. Vamos ver isso, vamos ver isso. Vamos trabalhar, isso vai dar problema ainda. Isso ainda vai dar problema. Associação Comercial Empresarial de Guaratiguetá inicia na próxima quinta-feira a sabatina com os cinco candidatos a prefeito da cidade. Alessandra Pinheiro. A Associação Comercial e Empresarial de Guaratiguetá vai iniciar na próxima quinta-feira, dia 22 de outubro, a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. A sabatina realizada na Associação Comercial já é uma tradição em Guaratiguetá, como explica o presidente da Associação, Ricardo Teberga. Em eleições anteriores, sempre a Associação Comercial realizou lá na sua sede um formato em debate ou em sabatina. Então, nessa eleição de agora, nós optamos por sabatina pela dificuldade de poder fazer reuniões, aglomeração, por isso que nós optamos por sabatina. Então, nós escolhemos a data do dia 22 de 10, que é uma quinta-feira, a sabatina irá iniciar às 9h30 da manhã e cada candidato será uma hora de entrevista, praticamente, as perguntas serão a mesma a todos os candidatos, iniciando às 9h30 com o César Sassal, o espaço na ordem pelo doutor João Carlos, Júnior Filipe, Marcos Oliva e finalizando com o Marcos Cadieri. Os temas escolhidos para poder ser abordados são voltados ao empreendedorismo, ao empresário, que é a situação que eles têm a oferecer no seu plano de governo a respeito da expansão comercial e industrial na nossa cidade, o desenvolvimento e fortalecimento do turismo, segurança pública e, por fim, mobilidade no Brasil. E como que as pessoas podem acompanhar essa sabatina? Essa será transmitida ao vivo pelo nosso Facebook, uma live, que será transmitida. Não será permitida a entrada de pessoas, a não ser os candidatos acompanhados cada um de dois assessores. Seu Ricardo, por que o senhor acha que é importante a associação organizar uma sabatina como essa? Que importância que o senhor vê nisso? Então, além de não ter alguns pontos dos temas que eu citei, é também oferecer uma oportunidade para a população em geral saber conhecer melhor a plataforma de cada um dos candidatos. É uma aproximação que a associação faz com os candidatos e a população em geral. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá Ricardo Teberga. Alessandra Pinheiro para a Rádio Metropolitana, a mais querida da cidade. É tanta sabatina, é tanto lugar que o candidato tem que ir, que eu vou te contar, é a Associação Comercial, é a Associação de Moradores. Falta até dia para fazer campanha, porque são só 45, com pandemia, entrevista. Agora deviam começar isso mais cedo, não deixar para a última hora. O brasileiro gosta de fazer as coisas tudo na última hora. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar as eleições aí. Ó, gente, surpresa, hein? As mulheres estão se preparando aí depois da derrota, né, da candidata, da prefeita, a nossa querida Poliana Gama. Agora pode haver surpresas aí, vamos ver, vamos ver. quem é que vai para o segundo turno na cidade de Taubaté? Cantavam nos quatro cantos da cidade que não teríamos segundo turno. As eleições seriam resolvidas no primeiro turno. Está pipocando, pesquisa aí para todo lado e não diz isso, não. Sinaliza que nós teremos segundo turno na cidade de Taubaté. ninguém vai ganhar eleição no primeiro turno, não. Vamos ter segundo turno, sim, por todas as pesquisas que nós olhamos aí, tá? Alguma coisa... Vindo da Muiangaba também bastante acirrada essa disputa. Não. Os candidatos brigando, na verdade, entre si, né? Não. Mas as pesquisas mostram... Não. Estão brigando para ver quem fica em segundo. É, a pesquisa mostra Israel em primeiro colocado. Pesquisa encomendada pela Rede Record. a gente divulgou a que é pesquisa registrada. Mas, para brigar pelo segundo turno, a disputa... Pela segunda vaga, né? A disputa é bastante acirrada entre os outros candidatos. Pinda não tem segundo turno? Não. Então, brigando para ver quem fica em segundo lugar. Não vai levar nada. Na pesquisa. Não leva nada, não ganha nada, vai embora para casa. Mas, pela pesquisa Record, deu aí uma vitória esmagadora do senhor Israel pela pesquisa da Record. Daqui a pouco vai sair pesquisa da Record aí, parece que vem uma pesquisa da Globo também, da Vanguarda, né? Para a região toda aqui do Vale, né? É, parece que vem a da Vanguarda também, vem a da Globo, vamos esperar aqui. Nosso negócio aqui é pegar, aproveitar a pesquisa dos outros e comentar a pesquisa dos outros. É caro para fazer pesquisa. Não, não é que é caro, é que está fazendo. Eu acho que a da Record é muito confiável, está muito boa, não sei quem é que vai fazer a da Vanguarda, mas a da Record está muito boa, muito bem feita. A da Rede Record foi um instituto big data. Então, para que conflitar pesquisa, né? Ficar fazendo um monte de pesquisa, só dá conflito. E existe também, o que você não pode acreditar é em pesquisa de candidato. Pesquisa de candidato é mentirosa, é falsa, ele maquia os números como ele quer. Então, se um candidato chegava e dizia aqui, aqui, já ganhei, ah, meus parabéns, então, sai fora, sai fora. Olha a hora, olha a hora, olha a hora, meus amigos da Metropolitana, o dia já se faz, claro, vem chuva por aí hoje, vem chuva. Então, cante meninas, cantem. Um, dois, um, dois, três, alto, metrô. É, muito bom dia, muito bom dia, meu amigo da Metropolitana. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, pra você que é do dia, muito bom dia, pra você que é da noite, já está indo pra casa agora, parabéns, muito bem, parabéns, hein? Nós temos neste momento, nos estúdios da Metropolitana, no alto de São Pedro, a temperatura de 17 graus, caiu um pouquinho, mas é que aqui nós estamos no alto, sempre é mais friozinho, né? E em São Paulo, no espinhão da Avenida Paulista, 18 graus, céu nublado em São Paulo, Rio de Janeiro, com céu nublado também, 21 graus, está menos nublado que São Paulo. O sol aparece entre nuvens no Rio de Janeiro, 21 graus a temperatura neste momento. Nova Iorque, são 5 horas e 32 minutos da manhã, 13 graus a temperatura, começa o friozinho no hemisfério norte. A mesma coisa, pra Tóquio, chove em Tóquio, como chove, como chove nessa cidade. 13 graus a temperatura em Tóquio. Em Paris, 8 graus a temperatura, são 11 horas e 32 minutos da manhã e está com 8 graus a temperatura na cidade de Paris, tá? Muito bem, parabéns. Protestos no Chile, lamentavelmente, queimaram, incendiaram duas igrejas. Os protestos que pela manhã começaram de maneira pacífica, depois foram aumentando, aumentando e aí confrontos com a polícia, começaram a quebrar, invadiram os supermercados e aí atearam fogo. Olha aí as imagens em duas igrejas, duas igrejas. Uma queimou toda a torre feita de madeira, uma igreja muito antiga, queimou tudo, queimou tudo, lamentavelmente. A gente fica muito chateado, muito chateado, porque tem que protestar, pode protestar, pode até brigar com a polícia, mas, gente, tocar fogo em igreja, o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso é coisa de vândalo, isso é coisa de vândalo, de safado, de sem vergonha, que não tem o que fazer. Queimar a igreja. E é triste a gente saber que isso foi feito no Chile, aqui do lado da gente. Um protesto em que as pessoas querem pedir igualdade, querem pedir melhorias em sistema, fazer esse tipo de ação não é protesto, não. É como você disse, é vandalismo. Vandalismo. O que é essa imagem aqui, que está aqui na minha tela? O que é isso? O Pato Roco mandou uma informação para a gente. O Pato Roco? Então vamos ouvir o Pato Roco e essa foto ele que mandou? Foi ele que mandou também. É? É um acidente? Vamos lá, vamos ouvir o Pato Roco primeiro. Enquanto a gente escuta ele, a gente tem imagens, inclusive. Bom dia, meu patrão. Ótima segunda-feira. Fala, Ronston. Ô, Ronston, o negócio é o seguinte, nós estamos pedindo socorro àquele estrada de sete voltas, viu? Estrada de sete voltas, estrada do remédio. O negócio é que ontem foi feio, rapaz. Saiu o acidente ali, na aeronimia, envolveram três carros. Estão pedindo uma ajuda, um socorro. Entendeu? Agora no frente pesqueiro também à noite, o carro bateu ali, arrancou o poste, se fez um furoso ali na frente pesqueiro com o ca fresca. Vamos pedir, Ronston. Ajuda aí. O pessoal vai colocar radan, vai colocar lombada, sei lá, vai fazer alguma coisa que vai estrada o remédio, por nós. E a estrada, principalmente, de sete voltas. Beleza, Ronston, a coisa está feia. E o pato rouco está certíssimo, viu, Silvio? Está três carros totalmente destruídos. As pessoas estavam aí e sofreram um acidente grave, ou seja, lesões graves. Felizmente, o proprietário saiu consciente, graves, é claro, arranhões, mas sem fratura, felizmente. Nasceu de novo, hein? Nasceu de novo. Esse nasceu. O carro ficou destruído, né? O carro ficou... Como é que você sabe que isso é C4? Não dá para ver nem... Acabou o carro. Acabou o carro. Não dá para ver a marca de nada ali. Tá bom. Isso na estrada das sete voltas. Na estrada dos remédios. Estrada dos remédios. No sentido da agronomia, passando a chácara silvestre. E o pato rouco está certíssimo quando algo precisa ser feito antes que morram pessoas ali. Aliás, já teve acidentes com vítimas fatais. Bem próximo à agronomia, tem uma curva perigosa. E esse... E esse vídeo que tem aí, o que que é, Amanda? Alessandro, o que que é o vídeo que tem aí? Não? Não. Não é para passar? Não, esse não. Não, então tá bom. E é uma estrada perigosa que dá acesso à zona rural da cidade. Vocês olharam assustado, mas acho que é filme pornô. Esse não, esse não. Esse não, esse não. Mas precisa ser feito. Antes que aconteça, igual aconteceu na via que dá acesso ao quartel, né? Depois de morte de militares, aí se tomou uma atitude de colocar ciclovia, de se sinalizar. Então tem que fazer isso antes que morram pessoas aí. Exatamente. Muito bem. Temos aí intervalo comercial? Não. Não? Não? Então vamos trabalhar, vamos chamar. Agora a nossa companheira Gisele Godoy, economista, orienta consumidores, é a BL2, sobre possível alta do gás de cozinha. Outra vez? Não, está brincando. Vai aumentar o gás outra vez? Por isso que eu estou ficando agora, dia de horário de almoço, estou visitando todo mundo. Vamos ter que cozinhar em casa. O arroz está caro, feijão caro, carne e batata caro. O gás aumenta o preço, a gente faz como? E não dá para cozinhar só no micro-onda, né? Não tem quem. Não tem. Não tem como. A energia elétrica está caro. E as comidas que se faz em micro-ondas são caras também. É, são mais caras, né? Algumas são bem mais caras. É. Então vamos ver. Um abraço para o dono da Bomboy. Qual que é o nome do homem? Um abraço, eu não sei, não lembro o nome dele, mas a família inteira do dono da Bomboy. Eu também não lembro, não lembro. Mas como eu gosto dele, viu? Ele é bom, ele é bom. Ótimo. Bom, bom, muito legal. Vamos então às informações da Gisele Godoy. Com a elevação no preço dos combustíveis, o consumidor também tem que preparar o bolso para uma possível alta no gás de cozinha. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é o economista e professor do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais da Unital, professor Drauzio Rezende. Olá, professor. Então falando dessa possibilidade de aumento do gás de cozinha. O gás de cozinha é um gás de defeito de petróleo. Ele é um derivado da exploração do petróleo e aí, como tudo demais, serve os preços internacionais do petróleo como comodidade que ele é. A tendência é conforme a produção esteja em ritmo de retomada, os produtores tiveram perdas limitativas no momento que a economia mundial travou, um período mais intenso da pandemia, a produção parou, eles tiveram, obviamente, grandes perdas, porque eles tinham que explorar o gás e não tinham como repassar. Então eles tiveram que fazer um estoque e obtiveram perda. É muito comum, muitas vezes, nas setinarias, você, no caso principalmente de CNV, você queimar, porque você não tem para onde envasar. Então isso é perda. No caso em específico, agora, eles vão tentar repompor as margens, vão tentar recuperar parte do prejuízo que eles tiveram e eles vão sim tentar, no caso no nítido do GLP, repassar isso para os preços. Então deve depender, obviamente, das distribuidoras e do consumidor final. Se o consumidor final vai aceitar esse preço ou se ele vai pesquisar para tentar sempre ensinalizar que ele não aceita aquele preço. A expectativa é de aumentar em quantos por cento nos próximos meses? Bom, isso daí depende muito de distribuidora a distribuidora de política comercial de cada empresa. Eles vão tentar, eles vão sentindo o mercado, porque antes da distribuidora ela conversa provavelmente com seus varijistas, com a sua equipe comercial e tenta estipular uma meta de verificar porque é possível ela retomar, recompor seus preços. Notadamente, porque nós estamos também tendo uma desvalorização bastante apreciada do real neste ano, bastante significativa. E para fazer recomposição das margens de custo de receita eles vão tentar repassar, como muitas coisas têm acontecido. Todo aquilo que tem componente importado tem tido aumentos para recompor. Mas, eu sempre falo para os nossos ouvintes da metropolitana, a tentativa de aumento de preços vai acontecer e ela só vai se firmar se o consumidor aceitar e comprar. se o consumidor deixar a prateleira encalhar eles vão ter que voltar atrás. Conversamos com o economista professor Drauzio Rezende, economista e professor Dudups, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital. Gisele Godói, Rede Metropolitana mais querida da cidade. Metropolitana Gisele, pelas informações e informações que deixam a gente cada vez mais assustados, com alta no preço mais uma vez do gás de cozinha. A gente vai para um rápido intervalo, agora 6 horas e 41 minutos. Fábio Kids, a loja mais querida das crianças está em novo endereço em Taubaté. Avenida São Pedro, 1770, em cima da padaria Santa Rita, no Alto São Pedro, sentido Bavex. Fábio Kids, aqui você encontra toda a linha de vestuário infantil e juvenil com o conforto e estilo que toda criança merece. Trabalhamos com delivery, entregamos no conforto da sua casa, pagamento facilitado e crediário próprio, peças a partir de R$ 29,00, estacionamento próprio, Fábio Kids. WhatsApp, 98851-1576, 98851-1576. Fábio Kids, um mundo de moda e diversão. Santa Casa Saúde é o plano que funciona quando você precisa. É proteção pra sua família, é mais tranquilidade pra você trabalhar. Saúde que a gente precisa pra viver bons momentos na vida. Santa Casa Saúde é o plano que funciona quando você precisa. Na Mamãe Bebê, você encontra as melhores marcas e acessórios, uma linha completa da moda gestante e enxoval completo para o seu bebê. Temos fraldas descartáveis, adulto e infantil e toalhas umedecidas. Temos duas lojas para melhor lhe atender. Loja 1, Mamãe Bebê, rua Dona Chiquinha de Matos, 282, esquina com a rua 15 de novembro, em Taubaté. Telefone 34... Traba Lhe Atender. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia outra chama de sereia. Essa menina solta, Essa menina solta Enquanto ele dormia mal Ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta é um problema, meus amigos É um problema essas meninas soltas Muito bem, atenção, meus amigos Temos um acidente reportado Por um nosso ouvinte Quem é? Quem é que mandou? Lincoln Cop Som, iluminação, esboide Bom dia, carro atravessado No canteiro próximo ao Itaguará No começo da ponte Que sai no shopping JK em Guaratinguetá É Guaratinguetá Olha aí, o carro atravessado Ih, esse aí Mais um pouquinho Fazia um strike ali Mas graças a Deus Nada grave Carro atravessado No canteiro próximo ao Itaguará No começo da ponte Aquela ponte que sai Que liga o Itaguará Até o shopping Na avenida JK É do lado do Itaguará Esse acidente Não é um acidente É um carro que perdeu o controle Subiu no canteiro central Motorista desiludido Ali sentadinho no chão Tá, muito bem Você tem a foto aí, Alessandra? Não, né? É que estava aí Ah, desculpa Eu não vi Eu estava olhando aqui No meu monitor Tá lá Tá aí, muito bem Obrigado, Alessandra Vamos agora A Lorena Cainan Dias Cainan Dias As suas informações, Cainan Olá, amigo da Rede Metropolitana Nesta segunda-feira Tem início a segunda semana De Sabatinas Com os candidatos À Prefeitura da cidade de Lorena A ordem dos candidatos Vai ser a mesma Da última semana Começando na segunda-feira Com a Flávia Brazuna Do PT E seguindo a sequência Dos dias da semana Com Beto Múcio Do PRTB Daniel Munduruku Do PCdoB Silvinho Balerini Do PSDB E por fim Na sexta-feira Marieta Bartelega Do DEM Os temas discutidos Nesta semana Serão Saúde Esporte Cultura Turismo E lazer Os candidatos Vão ter 30 minutos Para falar As propostas Relacionadas ao tema E também responder No máximo Cinco perguntas Dos ouvintes Lembrando Que essa sabatina Essa entrevista Acontece no Jornal Da Rádio Metropolitana De Lorena A partir das 8 horas Da manhã Cainan Dias Para a Rede Metropolitana A mais querida Da cidade Obrigado pelas suas informações Cainan Dias Aqui na Metropolitana E obrigado também A todos os nossos ouvintes Que mandam sempre reportagens Para a gente Com fotos Com vídeo Que nem fez o Pato Rouco Que nem fez esse ouvinte Lá de Guaratinguetá Muito obrigado Obrigado pela colaboração Aliás a informação É para todos Não é exclusiva De uma ou duas pessoas Todos podem Através da Metropolitana Compartilhar Na nossa rede social A hora oficial Da cidade Agora 6h47 Bom dia O seu dia Começa aqui Metropolitana Fui informado agora Pela produção Atenção São 6h47 Conforme disse O Marcos Gays Vocês tem mais Até as 8h 1h10 Para você Concorrer Ao smartphone Galaxy A11 Da Samsung O sorteio será feito Depois das 8h Mas as 8h Eles vão encerrar Para poder fazer girar Os que estão concorrendo E sair um nome Então até as 8h As 8h Encerra Pontualmente 8h Estão encerradas As inscrições Você Entra no Facebook Curte Compartilha Indica 3 amigos E você concorre A um Galaxy A11 Samsung Daqui da Metropolitana Tá bom? E aquela senhora Que ganhou o Galaxy Aqui Quem é? Como é que faz? Nós demos um Telefone Um smartphone O Raul Saiu do estúdio Mas ele sabe Deixa ele chegar Eu vou perguntar para ele Vamos agora Convocar a Jéssica Miranda Jéssica Miranda Nesta segunda-feira Muito bom dia Jéssica Olá Alvins Dia 19 de outubro Às 20h Acontecerá um tour virtual Em Aparecida Pela internet Organizado pela agência iFriend O tour Serão apresentadas As curiosidades locais Da cidade E os ambientes Mais visitados Como A Basílica Antiga O Museu de Nossa Senhora E a Passarela da Fé Os interessados Em participar Poderão se inscrever Até o dia do evento Através do link Disponibilizado Nas redes sociais Da agência iFriend O evento É totalmente gratuito Jéssica Miranda Para a Rede Metropolitana A mais querida Da cidade Obrigado Jéssica Miranda Pelas suas informações Aqui na Metropolitana Rausto O que houve Rausto Que está agitado O que aconteceu Nossa Eu achei que Aqui dentro Estava frio Lá fora está pior Lá está pior É Eu nunca tinha ido Eu vejo o pessoal E a gente estava falando Até fora do ar Aqui frio No Rio de Janeiro Sempre calor E a gente faz Essa visita Volta para o frio De novo Aqui fica parecendo Campos do Jordão Nessa cidade Ontem Uma reportagem Sobre a raça negra Passou em dois canais Em dois canais De televisão A maioria Das pessoas Que morrem Em confronto policial São da raça negra Mas o interessante Que a reportagem Focou assim Vamos dizer Os negros São as vítimas Mas acontece o seguinte A maioria Das pessoas Que estão envolvidas Principalmente Por parte da polícia Militar São da raça negra Estão trabalhando A raça negra Ela Ingressa Na carreira Militar Como Uma solução Dos problemas O policial No Brasil Ele é mal Remunerado Ele tem Pôr em risco A sua vida Todos os dias Todos os dias Até quando ele está Sem farda Ele põe em risco A sua vida E é mal Remunerado Mas o que acontece Nesse desemprego Que hoje atinge A nação brasileira De maneira Assustadora Por causa da pandemia Por causa da pandemia Por causa de outros problemas A única saída A solução Para essas pessoas De escolaridade Baixa E de baixa renda É a carreira militar Tentam 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 E tentam A polícia militar Então Nesses confrontos Mas morre muito mais Soldado negro Do que soldado branco Mas gente É que a maioria Principalmente No Rio de Janeiro Onde essa reportagem Foi focada Mas temos também O estado da Bahia Que a raça negra É quase que Igual ou superior A raça branca Em muitos aspectos Em muitos setores Mas o mais triste De tudo É que os que mais Morrem Em confronto policial São da raça negra E o pior de tudo Está morrendo Muita criança Muito menor de idade Muita criança Perdida No meio de tiroteio Acaba tomando Uma bala Que não se sabe Direito de onde veio Se é dos traficantes Ou se é Se é arma Dos militares Não se sabe Usam a mesma arma O mesmo tipo de arma Em algumas situações Os bandidos Têm armas melhores Que os policiais militares Então Essa guerra Precisa ter um fim Conversando com um amigo Ele falou Silvio Eu não vejo mais saída Para o Rio de Janeiro Eu não vejo mais E é bom deixar bem claro Essa situação Que ocorre no Rio de Janeiro Que morrem negros De ambos os lados Como bandido E como soldado Como mocinho E como bandido Não se vê uma luz No fim do túnel A curto prazo O Rio de Janeiro Está Sem Governo Está sem governador Se perguntar Para o carioca Qual é o nome Do governador Eles não sabem O governador Está afastado E quem é que vem Aí agora Não se sabe A justiça não decide Está aquela briga Tira, não tira Vai, não vai Vai, não vai E fica por aí Quem é que governa O Rio de Janeiro Ninguém Quem governa O Rio de Janeiro São os bandidos Tenha o nome Tenha o nome que tiver Milícia Traficante Craqueiro Esses comandam O Rio de Janeiro Hoje Onde não há governo A bandidagem Toma conta E é o que aconteceu Com o Rio de Janeiro Infelizmente Em São Paulo A polícia Tem reagido Uma parte da imprensa Quer tomar partido Contra a polícia Quer que a polícia Chegue lá com flor Com rosa Mas quantos que estão Me ouvindo agora Quantos e quantos Estão me ouvindo agora Que chegam Numa idade avançada E nunca Nunca na vida Tiveram qualquer problema Com a polícia Nada Nunca Nunca foram Sequer parados Pela polícia Então, gente É aquele velho adagio Onde há fumaça Há fogo Se alguém tem problema Com a polícia É porque criou Esse problema É porque criou Esse problema Vamos para o comercial Não, não Ah, não Vamos agora Tinguetar Agora Tinguetar Vamos agora Tinguetar Eu tenho a Alessandra Pinheiro Pronta para falar com a gente Ela já está pronta Também o pessoal Todo se preparando Porque é 7 da manhã Alessandra Pinheiro E Kleber Capeletti Entram no ar Com o radar noticioso Pela 99.1 Ale, bom dia Para você Olá, ouvinte Da rádio Metropolitana Um jovem de 20 anos Foi preso Depois de furtar E capotar o carro Da prefeitura de Cachoeira Paulista No centro de Cruzeiro Na madrugada Deste último domingo De acordo com a polícia civil O suspeito seguia Pela rua Voluntários Paulista Por volta das 2 horas da manhã Quando perdeu o controle Capotou o veículo Ele chegou a ficar preso Nas ferragens E foi resgatado Pelos bombeiros Para a Santa Casa da cidade Com ferimentos leves Após perícia Foi constatado Que o carro Pertence à prefeitura De Cachoeira Paulista E havia sido furtado Horas antes do acidente O suspeito Teve alta Mas foi preso Ainda no hospital E encaminhado A prisão A prefeitura De Cachoeira Paulista Informou Que o veículo Estava na subprefeitura No bairro Vila Imbau Quando foi furtado Após ser informada Do caso A prefeitura Informou Que já recuperou O carro E que está colaborando Para as investigações Alessandra Pinheiro Para a Rádio Metropolitana A mais querida Da cidade Obrigado pelas suas informações Alessandra Pinheiro E uma reportagem Da Metropolitana No sábado Causou Muita Muito diz Que diz Que muito Boataria Na cidade De Caçapava É O Raulston E a nossa companheira Gisele Godoy Fizeram uma matéria Especial Na cidade De Caçapava E lá E lá Constataram Que realmente Henrique Rinco Está impugnado Nas eleições Agora Está falando Que não Que imagina Não é nada disso Mas está Está impugnado O candidato Henrique Rinco Raulston Isso A gente teve acesso A decisão Silvio Tomada pelo Tribunal de Justiça Do Estado de São Paulo Que diz o seguinte Condena o réu Henrique A perda Da função Pública Suspensão Dos direitos Políticos Por três Anos Pagamento De multa Sendo assim Ele não poderia Participar Do pleito A gente vai tentar Contato com a assessoria Do candidato Que eles continuam Fazendo campanha Mas a decisão Foi tomada Pelo Tribunal De Justiça De São Paulo A impugnação Foi feita Pelo Vilela Mas não foi Aceito Porque ainda Não transitou Em julgado Isso Ainda cabe recurso Isso Na verdade O Henrique Foi condenado Por improbidade Administrativa Confirmado Em segunda instância E o recurso No Tribunal No Superior Tribunal De Justiça Não foi aceito Foi condenado Pelo Superior Tribunal Então Está impugnado O senhor Henrique Ringo Se está fazendo Campanha Eu acho que É Para deputado Estadual Nesse processo Ringo é alvo E também O ex-coordenador De comunicação social Da prefeitura Na época Não tem o nome dele Ainda Então está aí Henrique Ringo Está fora Está fora da campanha Ali vai Vai polarizar Entre Se for analisar Friamente É o prefeito E o filho Do Vilela Porque o Vilela Também não pode O Vilela Pai Também não pode Concorrer Aí o que ele fez Ele põe o filho Circulou até uma possibilidade Que ele estaria doente Mas Tecnicamente Ele nem poderia Concorrer ao pleito mesmo Não Por questão judicial Não pode Agora É muito feio É muito desagradável Esse negócio Que não pode O pai Põe o filho Não pode O pai Põe a esposa Gente O que que é Põe na cabeça Põe na tua cabeça O que que é Que faz Esse povo Desesperadamente Não querer Largar A prefeitura Amor Amor a pátria Uma banana Que amor a prática Coisa nenhuma Não tem o que fazer Não tem outro emprego Não sabe fazer outra coisa Na vida Vai trabalhar Não Se não pode Esse Vai aquele Vai o pai Vai o filho Vai o avô Tem até Cunhado Que já foi É cunhado Cunhado O nome é feio Mas foi O importante É pegar A prefeitura O importante É continuar No poder O importante É continuar Mandando Dane-se o país Por isso É que esse pessoal Não quer largar O poder De jeito nenhum Eu aqui Mais uma vez Não é porque É meu amigo Não é porque É meu filho Não é porque É meu companheiro De trabalho O Alexandre Vilela Teve a coragem De parar Parei Parei Já dei meu Serviço prestado Fiz o que tinha Que fazer Ponto Parei Agora Esses que não Querem parar Ah gente Tem sujeira Não venha me contar Lorota Não Tem sujeira Não querem largar A prefeitura Não querem largar O mandato De jeito nenhum Você vê esse senador Aí com dinheiro Na cueca Gente Isso não presta Você vai me dizer Que o cara Que põe dinheiro Na cueca Tem um pouquinho De vergonha Na cara Põe dinheiro No meio Do bumbum Põe dinheiro No meio Do pirulito Isso é cara Que não presta Resultado Se ele for afastado Sabe quem é O suplente dele O filho Vai ficar no lugar O filho dele Acaba com isso Minha gente Acaba com isso Vamos mudar Nós somos Uma das maiores Nações do mundo Também em população Será que tem que Continuar sempre os mesmos Sempre esse bando De sem vergonha Para Muda Muda tudo Gente O que é Que você me deu sinal Raul O que foi Estamos na hora já Mas vocês falaram Para mim Que eu ia até o meio dia Ah não Então tá bom Pode soprar Seu Silvio Tem um monte de gente Alexandre Kleber Capelete Alessandra Tudo me cutucando Assopra Amanda Muito obrigado Pela sua companhia Muito obrigado Pela sua alegria Muito obrigado Nervoso também Nós voltaremos amanhã Cinco horas da manhã Logo após o Altair Fialho Rei da Madrugada Tchau gente Nós estamos atrasados Tchau O resto pessoal Continua tudo com vocês Um beijo Até amanhã Tchau